Boa noite gente, olha que imagem maravilhosa, Irecê toda debaixo da água, Irecê e toda nossa região, para mim é uma maravilha estar trazendo para vocês essa novidade aqui em nossa região, chuva, muita chuva desde a semana passada, venham aí fazendo meus vídeos, mostrando para vocês que maravilha a nossa região aqui debaixo de chuva, isso aqui para a gente gente, não tem preço que pague, Deus é maravilhoso, eu sempre costumo dizer em meus vídeos, Deus nunca tarda e nem falha, Ele manda tudo na hora certa, isso aqui gente é uma benção de Deus, e essa chuva está sendo na região da nossa Irecê, toda a Bahia e creio, na maior parte do Brasil, está sendo chuva direto, graças a nosso bom Deus. Tempo de chuva sim, a gente tem que ter bastante cuidado, que para acontecer um acidente é rapidinho, cuidado na época da chuva tem que ser dobrado, no veículo ou na moto, a chuvinha deu a treco a poucos instantes, mais chuva forte em toda a região, aqui é porque é um ponto alto, a água está descendo toda para a rua, mas no ponto baixo eu passei a poucos instantes, não estava filmando, é muita água mesmo, nas ruas baixas né, sertanejo, sertanejo todo mundo alegre, os açudos aí tudo enchendo de água, os rios, isso para a gente não tem preço, é só agradecer a Deus por tudo, maravilha, eu tenho uma alegria imensa, está mostrando para vocês, todo o Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil, laughing todo o Brasil, todo o mundo, todo a minha Bahia, todo o Nordeste, essas imagens. É perfeito demais, a obra de Deus é perfeita. Vou descer aqui nas ruas baixas Para vocês sentirem Como a chuva aqui foi forte Nessa tarde Chegou aqui agora 18 horas Já está escurecendo, né? A chuva deu uma trégua a poucos instantes Mas É muita chuva aqui na nossa região Isso é bom Eu já estive aí mandando meus zap Para os familiares Que moram na minha região E a chuva é geral Chuva é geral Muita gente já plantou Aí agora É só pedir a nosso Deus Que não deixe faltar chuva De maneira alguma Porque quando As nossas lavouras estão Por exemplo, o milho A hora que eles mais precisam É quando eles estão grandes, né? Estão chegando já ao pendão Da espiga de milho É o tempo que eles mais precisam De chuva Não pode faltar Aí dá tudo certo Aí a mamona também brota bonitinho Vem o feijão Vem o feijão E aí É só agradecer Olha aí Cidade aí toda Cheia de água Na pista No asfalto Fazendo essas imagens Para vocês aqui no meu carro O pessoal dos comércios Fica tudo alegre também Que aí vai aparecer cliente, né? O pessoal fica mais eufórico Para poder gastar dinheiro Os comerciantes ficam alegres Os funcionários com certeza Ficam mais ainda Porque Os seus patrões Se dando bem Eles também se dão bem Né? A pandemia aí Depois que nós tomamos A segunda dose aí Todo mundo está Tranquilo Apesar que esse covid Ainda está entre a gente Mas A gente ainda tem que tomar Muitos cuidados Sempre usar o álcool gel, né? Usar máscara É o que a gente tem que fazer Dá tudo certo Estou aqui no centro Da nossa IDC Trazendo para vocês Mais uma tarde Uma noite de chuva Uma beleza só, viu? Maravilha É isso aí, gente Vocês Que já me acompanham No meu canal Continue comigo Aqueles que ainda Não se inscreveram No meu canal Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho De notificação Estou sempre por aqui Trazendo as novidades Aqui Da nossa IDC Na nossa Bahia Estou aqui Na Avenida Caraíbas Trazendo para você Para vocês Mais uma tarde Mais uma noite De chuva Só temos Agradecer Isso é bom demais É isso aí, gente Vou finalizando por aqui Desejando a todos vocês Que me acompanharam até aqui Um excelente final de noite Fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus Agradecendo a esse Glorioso Por mais Chuvas Na nossa Região Obrigado, meu Deus Por tudo Obrigado mesmo Até o próximo vídeo, minha gente Tchau Tchau